Isso, chave do perdão Em vida, amor, a casa ainda é sua Passa de conta que jamais saiu Eu sou o mesmo, minha vida continua Nada mudou quando você, partindo-me, partindo As salombaias que você regava Foi defiando aos poucos e morreu Se errar me ajuda, tá, gente? Assim foi meu coração, que eu tive que adubar Uma paixão breve passageira Assim foi meu coração, que eu tive que adubar Uma paixão breve passageira Devido amor, Diogo, devido amor A casa ainda é sua Passa de conta, vamos gente Passa de conta que jamais saiu Eu sou o mesmo, minha vida continua Nada mudou quando você, partindo-me, partiu A salombaia que você gostava Foi defiando aos poucos e morreu Assim foi meu coração, que eu tive que adubar De uma paixão breve passageira Assim foi meu coração, que eu tive que adubar Com uma paixão breve passageira Mas não demore, que eu tive que adubar Eu sou o mesmo, que eu tive que adubar Tantas as coisas que eu tive que adubar Bendito seja, bendito seja quem parte e aprende a voltar Isso aí, nas profundezas Minhas pastoras Seja bem-vindo, meu amor, aos braços seus Nas profundezas de tão longe triste a Deus Seja bem-vindo, meu amor, aos braços seus Nas profundezas de tão longe triste a Deus Seja bem-vindo, meu amor, aos braços seus Perigo em mim É, meu compadre